Já acorde se prevenindo do dia, Marcos Aurélios. Em Meditações, o livro 2, Marcos Aurélios inicia com a seguinte frase Acolhe a alvorada já dizendo antecipadamente para ti mesmo Vou topar com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável Todas essas qualidades negativas lhes concorrem por causa de sua ignorância do bem e do mal Eu, entretanto, que contemplei a natureza do bem, que é nobre, e a natureza do mal, que é vil E a natureza de quem corre no erro, a qual me é inata e a minha aparentada Não apenas porque do mesmo sangue ou da mesma semente Como também porque participante de idêntica inteligência e parcela de divindade Não me é possível ser prejudicado por nenhum deles Com efeito, ninguém me envolve com o que é vil Não sou capaz de enraivecer contra meu semelhante Nem de odiá-lo, pois nascemos para mútua cooperação e assistência Como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores De modo que a oposição a isso contraria a natureza Essa oposição produz animosidade e aversão Bom, então aqui foi esse trechinho de Marcos Aurélios Que eu acho muito interessante Ele já se advertindo que ele vai acordar e vai encontrar todo tipo de pessoas E por que ele já se adverte? Dentro do estoicismo, a gente entende que existem todos esses tipos de pessoas Elas não vão deixar de existir Seria uma insanidade da nossa parte esperar que só existissem pessoas amáveis, solidárias, bondosas Isso não é verdade e provavelmente nunca vai ser Então cabe a nós sabermos que as pessoas são diferentes Que cada um é do seu jeito Que cada um tem suas qualidades e seus defeitos Nós temos que saber lidar com isso Nós temos que saber lidar com essas outras pessoas Com essa diversidade E nós não podemos deixar com que mesmo as más nos envolvam Como ele disse aqui, ninguém me envolve com o que é vil Você tem sempre a sua alternativa Dentro do seu caminho, da sua evolução De fazer o que você acredita ser bom ou mal E não é porque outras pessoas estão fazendo mal Que você vai segui-las Você deve saber discernir Usar a sua sabedoria Usar o seu senso de justiça São duas das grandes virtudes estoicas Para te ajudar nesse compasso de seguir o caminho reto Calma da mente é conexão, intencionalidade e foco Por uma vida que vale a pena ser vivida Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos Com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós E nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental Como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas E alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia Com mais de 2.300 anos O estoicismo Apoiado em técnicas de meditação e visualização Validadas hoje pela neurociência e pela PNL Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos Para que as pessoas encontrem calma interior E vivam com propósito, intencionalidade e foco E conquistem uma vida que vale a pena ser vivida Para saber mais, entre em calmadamente.com.br Ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí E escolha o melhor plano Para você, para a sua empresa e para a sua família